Meus olhos por alguém, der lágrimas sem fim. Meus olhos por alguém, der lágrimas sem fim. Já não choro ninguém, basta que eles chorem por mim. Já não choro ninguém, basta que eles chorem por mim. Gosto muito dos teus olhos, ainda mais gosto dos meus. Gosto muito dos teus olhos, ainda mais gosto dos meus. Se não fossem os meus olhos, não queria ver os teus. Se não fossem os meus olhos, não queria ver os teus. Gosto muito dos teus olhos, ainda mais gosto dos meus. Gosto muito dos teus olhos, ainda mais gosto dos meus. Gosto muito dos teus olhos, ainda mais gosto dos meus. Gosto muito dos teus olhos, ainda mais gosto dos meus. Gosto muito dos teus olhos, ainda mais gosto dos meus.